Olá, empreendedores! Aqui é o Gabriel Moya e em fevereiro de 2016 nós fizemos o Congresso Nacional da Mente do Empreendedor. Eu conversei com vários empreendedores, especialistas, foi muito bacana. E um dos empreendedores que eu conversei foi o Gilberto Kohn, que é o CEO ou proprietário da FEMCOST, uma indústria de alimentos saudáveis, muito bacana a empresa dele. E depois da entrevista a gente ficou conversando há algum tempo e eu não esqueço uma coisa que ele falou. Ele falou o seguinte, ele estava num momento que ele estava começando um novo negócio com uma nova parceira comercial e iria levar a empresa dele para outro patamar. E ele já pensando nesse desafio e sabendo da complexidade, ele ia desenvolver, crescer muito a empresa dele, mas tinha muito desafio envolvido, mas ele já estava com um passo além, ele já estava olhando lá na frente. Ele falou, cara, eu não posso deixar a minha empresa dependendo desse novo cliente, que é um baita de um cliente, mas eu não posso ser dependente dele. Eu preciso arranjar outros parceiros como ele, talvez os concorrentes dele ou pessoas que consigam fazer um negócio parecido para eu não ficar dependente desse cliente. E eu achei fantástico isso que ele falou, porque o empreendedor sempre busca essa autonomia. Ele não pode ser dependente até de um cliente, ser dependente de um colaborador, de uma área específica. Então ele tem que sempre buscar essa independência. E ele precisa de um equilíbrio também entre ter independência, conseguir fazer as coisas com a própria perna, mas ao mesmo tempo ele tem que saber pedir ajuda. Nenhuma pessoa é perfeita, sabe tudo, tem tudo hoje. Então ela precisa de algumas pessoas, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda em alguns momentos, e em outros momentos ela precisa de independência. E esse equilíbrio é a chave para ter sucesso no empreendedorismo. Uma das chaves, né? Então, bom, fica aqui a lembrança. E se você curtiu, então comenta aqui embaixo alguma coisa de quem exatamente você quer ser independente. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.